Um homem russo foi condenado a prisão por causa de um desenho contra a guerra na Ucrânia feito pela filha dele. Alexei Moskalev foi condenado a dois anos de prisão. A sentença foi lida sem a presença do réu. O homem de 53 anos estava em prisão domiciliar desde 1º de março e agora está foragido. A história começou no ano passado quando Maria, filha de Alexei, fez um desenho na escola. Nele era possível ver mísseis russos voando na direção de uma mulher e de uma criança com a bandeira da Ucrânia. A diretora da escola alertou a polícia que encontrou nas redes sociais comentários do homem contra a ofensiva na Ucrânia. A menina de 13 anos foi enviada para uma instituição de menores. A mãe está afastada da família. Durante a audiência, o tribunal considerou Alexei culpado de ter desacreditado o exército russo. Um julgamento marcado para 6 de abril vai decidir o futuro de Maria. O pai pode perder a guarda da filha e ela então será enviada para um orfanato. O caso provocou uma grande indignação na Rússia e se tornou um símbolo da repressão contra aqueles que se opõem à operação militar lançada por Vladimir Putin. Na cidade de Efremov, onde o caso aconteceu, muitos moradores se mostraram chocados com a história. Uma petição nacional foi criada para que a menina volte para a casa do pai. Até o chefe do grupo paramilitar Wagner, que participa da ofensiva russa na Ucrânia, expressou apoio à Maria e criticou as autoridades locais pelas ações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.